Não é fácil estar aqui. Eu acho que é fácil ser uma câmera e um negócio que isso é observado. Eu senti boiás dizendo, será que eu, quando estiver lá, vou sentir a necessidade, tipo, meio subconchida, porque a mim se eu voltar a reparar que estou, e estou, tipo, a encolher a barriga, estou, tipo... Até porque o deus pequeninos me dizem, olha, uma mulher que é mulher, tem que encolher a barriga e vai-te para fora. Estou crescendo minha mãe, minha avó, minha tia, tipo, sempre nessa luta de preciso desmagrecer, preciso desmagrecer, então, tipo, acho que quase é consigo, consigo um disco, assim, tipo, tocando, preciso desmagrecer e tal. A Fri é sempre muito mais disposta, não só a opinião dos outros, mas, tipo, o meu corpo, então, não sei, apesar de eu aceitar, eu não gosto de eu expor. É assim, eu acho que é um bocado complicado uma pessoa dizer, está, sempre, sempre, é muito agradável com a nossa aparência. A criança não pensava nisso. A criança não pensava nisso. A criança não pensava de ser observada. Tu percebes que há uma percepção sobre ti e depois se influencia a tua própria percepção. Eu podia não estar, tipo, fora de um peso muito absurdo ou assim, mas me dizia que eu tinha que, tipo, ter cuidado e não sei o quê, porque eu tinha muita celulite e era sempre nas pernas, não é? Então, era uma zona em que eu sentia muita ansiedade. Eu não me sentia tão masculino como os outros rapazes e era mais fraco, então, foi um bocado difícil. Eu até aos 16, 17 anos não tive problemas com o meu corpo. Nunca, nunca foi assim muito conhecido. Tinha, claro, é isso, como estava a dizer há bocado, tive umas coisas que gostava mais, umas coisas que gostava menos e queria até se real mudar, mas não era necessariamente aquela ideia de, oh meu Deus, o meu corpo está a mudar e eu não gosto disso. E acabava por, sei lá, sentir-me sexualizada pelos meus amigos, recebi-me com o cantor, pelos meus amigos, depois não é só dos teus amigos, depois é tipo das pessoas à tua volta de outros dizerem, tipo, ah, estás mesmo a ficar com a mulher? E ficava, tipo, porque tenho o grande tipo, uma boa-nastra, hein? Deixem-se só, tipo, o meu corpo é paz. Começo a pensar, tipo, que se calhar estou engordada demasiado, se calhar devia começar fazer uma dieta, ou a ginásia, fazer um estudo. É só isso, exercício, basicamente. Mas eu não faço, tipo, para ficar gostoso para os outros, eu faço para eu me sentir bem. É por isso que eu tenho muita coisa de mudar o que é esse e eu depois posso mudar de ideias. Tenho mais medo da mudança do que eu digo. É quando às vezes tu ficas confortável, porque estares mal, porque é um sítio que já conheces. Então, mesmo que tu estejas mal, tu queres continuar lá porque é confortável. Há dias que eu, praticamente, não como. Foi o que eu conheço. Me sento até ao curto. Fez a região intermitente, para agressir. Mas funcionou. E depois tinha que ter mais péls, e ter mais estrias, e ter mais... Alenca. Não sei dizer como fazer o correto confusão, por ter pedido peso tão rapidamente. Quando eu comecei a tomar a medicação para o ADHD. A medicação que te tira o apetite e faz-te sentir enjoado. Que, pronto. Então, eu tomava e eu só parava de comer. Eu não conseguia comer. E isso depois tornou-se quase um vício de... Mesmo quando eu não estava a tomar os comprimidos, também comia muito pouco. Tornou-se só um hábito não comer ou comer muito pouco. O problema é que eu gosto de comer. É curto para comer-te. Gostava de comer e gosto de comer. Estava no limite contrário, em que era tipo... Eu queria muito quando estava triste. A minha alimentação era um bocado baseada na emoção. E houve também um período em que eu emagreci muito. Eu já fui um índice, claro, muito curto. Eu já fiz entre 100 quilos. Não posso dizer que estou sempre confortável com o meu corpo. Isso seria só tipo... Falacidade, não é verdade, não é? Não é idade em cima da experiência. Porque é tipo... Eu já passei por algumas coisas e eu tenho que tentar... Viver a minha vida de uma forma que seja sustentável e minimamente saudável para mim. Eu acho que as coisas eram por mim e pensam que eu gosto do meu corpo. Na verdade, o que eu tenho é muitos problemas com o meu corpo. Muitas vezes, quando uso tipo crop tops, eu passo o tempo todo... Estava justamente com o todo, sentado, com os braços na barriga, para mostrar a barriga. Eu nunca me sinto completamente bem sobre o meu corpo. Estou sempre um pouco self-aware da minha expectativa. Eu escrevi coisas que eu gostaria de mudar. Por exemplo, gostava de ter menos gordura na barriga. Gostava de ter os grandes direitos. Gostava de ter menos marcas de mergulhas. Eu gosto do meu corpo. Mas... Sou ali pelo tipo de pessoa que se houve um comentário mais tipo... Ah, isso foi magrinha, eu já fico tipo... Eu sei que sou magrinha. A percepção que alguém diz que vai tipo entrar numa dieta e eu pergunto porquê? Porque se for... É isso, se for tipo... Ah, eu não me estou sentindo saudável, não tenho resistência nenhuma, assim como... Cansada e eu entendo agora. Ah não, estou gordo. Oh... Então mas porquê que isso é um problema? Só certos corpos é que são praticamente aceitos. Ou se é super madre. Ou se é super muscular. Há visivelmente uma expressão estética para mulheres. Mas... Também há no sul uma parte de nós que se apresenta disso e se calhar quer ir a mudar um bocado. Estou mais magrinha? Sim, estou. Se calhar tipo... Eu comecei a fazer do lado. Mas se não está isso, eu estou bem aqui mesmo. Pergunto. Quando estava um pouco mais gordo e tinha vergonha de ninguém com ninguém. Estava... Não gostava de ir à praia. Estava não a mostrar nenhum amigo ao mundo. Estava a fazer três pessoas na praia e ali grandes corpos. Corpos de velho. Eu via as minhas amigas a terem imensos problemas e a entrarem em dietas daquelas mesmo tipo muito perigosas. Ah... E não havia nada que eu pudesse dizer para elas tipo... Pararem. Sim. Se auto destruírem de uma forma que eu não via o que elas diziam. Eu acho que eu sou mais rigoroso comigo do que como eu vejo as outras pessoas. Tipo... Eu posso perceber... Ver alguém que tenha um corpo muito parecido como eu. Eu vou achar lindo. Vou falar tipo... Mas a pessoa está... Perfeito. Não precisas fazer nada. Não penso. Não é a pessoa que eu tenho. É mesmo. Desde que tu estejas bem com o teu corpo. Sintas bem. Sintas feliz. Sintas tipo... Ya... O meu corpo é um corpo normal. O meu corpo... Está tudo bem. Perfeito. 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 Amém. Amém.